Eu estou jogando no Airsoft, aí ele foi lá e comprou, fez aquela compra dele. Mas você comprou sem jogar? Comprei sem jogar. Eu iniciei igual, cara, minha procura no primeiro lugar que eu fui, Mercado Livre. Eu acho que o mais difícil, o mais difícil, não é mais comprar o equipamento, porque isso você tem vídeos no YouTube te ajudando, isso você tem Mercado Livre vendendo, isso você tem muita loja, então eu não acho que é mais comprar o equipamento, eu acho que é achar o lugar para você jogar. Achar lugar e pessoas, experiência minha. Eu estou falando assim, pensa como uma pessoa que não conhece ninguém que joga. Então, eu sem conhecer ninguém, é muito difícil uma pessoa ir para um campo e se aproximar de outras pessoas para jogar. Então assim, você tem que ter um campo comercial. Exato, que campo? Que campo? Então falando para o pessoal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, os campos, por exemplo, tem o JPA Airsoft, na freguesia, estrada do Gabinal 442, que faz jogos abertos para iniciantes com aluguel de AEG, de máscara, de óculos, bolinha, tudo. Se você é aquele cara que quer entrar e está perdido do Rio de Janeiro, é lá que você vai encontrar um nortezinho ali para você seguir. Agora, pelo Brasil, o máximo que a gente pode falar um pouquinho ainda é BH, com a Catedral que faz a mesma coisa, né? Sim, sim.